Música Começou a 23ª edição da Finecap aqui no Rio Grande do Norte. A cidade de Pau dos Ferros está em festa. A população já lota aqui o espaço com mais de 80 estandes nesses 163 anos de emancipação política da cidade de Pau dos Ferros. A Finecap começou. A sua primeira noite já está em festa com muita alegria. São vários expositores, o público presente que prestigia na primeira noite da Finecap. Música São mais de 150 metros de estandes. Temos aqui mais de 200 expositores que estão se apresentando no comércio local nessa Finecap, a feira intermunicipal. Música Nós temos motivo de comemorar mais uma vez a realização de um evento desse porte, dessa envergadura. A Finecap tem a capacidade anualmente de se agigantar. E uma das maiores motivações que nós temos para realizar um evento dessa magnitude é ter a noção exata da importância econômica que um evento desse gera para a nossa cidade. Pau dos Céus é prestadora de serviços só a nível de região oeste do Rio Grande do Norte, 36 cidades. E quando você faz um evento como esse, um comércio nosso, que é muito forte no contexto regional, aquece as suas vendas, você potencializa a economia da cidade, gera-se emprego e renda e a cada ano torna a Pau dos Céus a referência do turismo de eventos em toda a região nordeste do Brasil. Música FINECAP 2019 a noite.